Pode Rondônia, falando de política, de gestão de cidades, nós vamos lá para Pimenta Bueno agora conversar com a prefeita eleita da cidade de Pimenta Bueno, professora Marcilene do Podemos, ela que a partir do dia 1º de janeiro de 2025 vai deixar de ser a secretária de educação do município, que já está há seis anos, e vai ser a prefeita do município de Pimenta Bueno, é isso? Isso mesmo, isso mesmo, muito obrigada aqui pela oportunidade, estou secretária de educação há seis anos, sou professora efetiva do município e agora a partir de 2025, do dia 1º de janeiro, serei a prefeita eleita do município de Pimenta Bueno. A senhora não é a primeira prefeita mulher de Pimenta Bueno, já houve outras, né? Não, já houve outras, sim, nós já tivemos duas. Duas outras prefeitas. Então as mulheres sempre fortes na política lá em Pimenta Bueno? A diferença lá é que nós somos em duas mulheres, eu e a minha vice é mulher também, a Marciane Stolko, então nós somos duas mulheres esse ano, esse mandato que vai se iniciar em 2025. Pela sua experiência como professora, como secretária de educação, a gente pode dizer que o olhar para a educação de Pimenta Bueno da prefeita vai ser um olhar mais aguçado, né? Com certeza, eu até tenho que me policiar, porque eu acabo, tudo que eu acabo olhando e pensando, só educação, eu falo, não, Marciane, agora são todas as áreas, né? Então a educação, ela é uma bandeira, porque é a minha profissão, eu organizei muito a educação de Pimenta Bueno nesses seis últimos anos, né? Juntamente com o nosso prefeito delegado Araújo, que é o meu apoiador, seria a sua sucessora, então fizemos um trabalho diferente na educação de Pimenta Bueno e vamos continuar fazendo, não só na educação, mas sim em todas as áreas agora, a partir do ano que vem. Em todas as áreas, vamos falar de vias urbanas. Eu frequentemente vou lá em Pimenta Bueno e a senhora como moradora e futura prefeita, aquela rua é quase que uma reclamação, né? Mas é só uma lembrança que a gente conversa com alguns moradores de Pimenta Bueno e eles sempre perguntam por que aquela rua que passa em frente, ali uma rua dupla, né? De via dupla ali em frente à rodoviária, é uma rua que nunca eles conseguem ajustar, aquele asfalto está sempre cheio de buraco ali. Mas é só um comentário, mas na verdade o que eu quero perguntar é sobre o que pensa a prefeita eleita sobre as vias urbanas de Pimenta Bueno. Então, as nossas vias urbanas, inclusive a que você está se referindo, hoje ela está quase pronta já. Nós estamos ali terminando, o prefeito está terminando o asfalto e agora sim está tendo um asfalto de qualidade para a população. E a nossa cidade hoje, ela está quase 100% toda asfaltada. Deve ter uns 95% de asfalto já. Então, o nosso planejamento agora é para as calçadas, meio fios, calçadas e bloqueteamento naquelas ruas que sofrem inundações que não pode ser asfalto. Mas asfalto mesmo na nossa cidade falta muito pouco. Nosso prefeito, assim, cuidou muito da cidade. O prefeito delegado Araújo vai deixar, assim, um legado forte na nossa cidade. Pimenta Bueno hoje está praticamente quase que toda asfaltada. E o olhar para as vias rurais, para as vicinais? Então, Pimenta Bueno é um município grande. Nós temos hoje aproximadamente 2.600 quilômetros de linhas vicinais. Fizemos muito nessa nossa gestão do prefeito, porém ainda falta muito. Então, uma das nossas bandeiras hoje, como prefeita de Pimenta Bueno, é as linhas vicinais. Quero muito dar atenção, porque eu fui uma pessoa que vim da zona rural, sou filha de agricultor, morei muito tempo na zona rural, inclusive saí da zona rural para ser professora. Então, eu prezo muito por isso. E o que as pessoas da zona rural precisam é estrada. Hoje, nossas estradas já melhoraram muito. Porém, como é um município muito grande, ainda falta um pouco ainda para organizar. E isso está no nosso plano de governo. Nós vamos, assim, dar atenção especial às nossas estradas. A questão da saúde é sempre um grande gargalo, né? Para os pequenos municípios, principalmente. Quando se trata de ambulâncias para trazer o pessoal para atendimento em Porto Velho ou para outros municípios, Pimenta Bueno tem municípios próximos ali, tipo São Felipe, né? Tem alguns municípios que são bem espigão do oeste e que usam, em grande parte, ou pelo menos parte, usam o sistema de saúde de Pimenta Bueno. É, usa mais Cacoal, né? Cacoal. Cacoal, mas usa Pimenta Bueno também, especialmente nas cirurgias eletivas. Pimenta Bueno hoje, nós estamos bem organizados. Quando o prefeito assumiu, nós não tínhamos nenhum hospital. Hoje, nós temos um hospital que funciona. Nós temos nossos postos de saúde, todos foram reformados e construídos dois postos de saúde novos. Também temos hoje oito ambulâncias. Quando o prefeito assumiu, nós tínhamos duas ambulâncias bem velhas, que nem tem mais. Hoje, nós temos oito ambulâncias, inclusive duas UTIs. Então, assim, Pimenta Bueno cresceu muito. Hoje, nós já podemos ousar falar mais da saúde de Pimenta Bueno. Agora, na nossa gestão mesmo, a prioridade é o pronto-socorro infantil e a área da saúde da mulher também, uma ala que nós vamos criar dentro do posto de saúde Freio Silvestre. Então, melhorou muito e nós queremos continuar avançando cada vez mais. Quando a gente fala do município que tem uma área de produção no setor rural, você citou a questão das vicinais, mas que outros projetos, que outros planos a prefeita imagina desenvolver para atender, para fomentar essa agricultura familiar que é muito forte lá em Pimenta Bueno? Então, um dos nossos projetos hoje para atender a nossa população da zona rural, em especial o pequeno agricultor, é a questão da distribuição do calcário, também as recuperações de nascentes. Hoje, os nossos sitiantes, hoje, eles sofrem muito em algumas localidades por não terem água. E nós temos as nascentes que estamos recuperando, inclusive recuperamos uma recente agora numa escola nossa, União do Calcário. Então, o nosso projeto é recuperar nascentes para que os nossos agricultores, pequenos agricultores, possam ter água e assim produzir. Porque hoje, esse ano principalmente, foi muito complicado a questão da água em vários lugares da nossa zona rural. E sabendo que possamos fazer isso através de recuperação de nascentes, é um dos nossos projetos no nosso plano de governo. Um outro fator também, já que a gente falou de água, Pimenta Bueno também sofreu um pouquinho, sempre sofre anualmente, com aquelas enchentes ali do mês de janeiro, fevereiro, naquela região ali. Tem uma região ali que sofre bastante, né? Tem algum plano estratégico para aquelas famílias ali que moram à beira do Rio Machado, né? Rio Pimenta Bueno e Melgaço. E o Machado é em Cacoal, né? De Paraná. Mas assim, existe um plano para essas famílias? Então, nós já temos, eu acredito, que uns três anos, eu acho que mais, que não houve-se mais enchentes. Quando teve a última enchente, foi ofertado para as pessoas saírem e construírem em outro local. Mesmo assim, ainda algumas continuam. Então, o nosso plano é, né? Nós vamos ter agora o Pro Morar Dia 2, nós vamos estar ofertando terrenos para as pessoas, num outro bairro, o Barra Itaporanga, ainda agora na gestão do prefeito. O Pro Morar Dia 2, o Pro Morar Dia 2, ele é para atender essas famílias ou outras famílias? Não, ele pode atender, porque são 381 terrenos. Então, não só essas famílias, mas é uma oportunidade daquela família que mora ali próximo, ter um local adequado que não sofre inundação. Mas hoje já não tem muitas famílias, não, mas ainda temos algumas. Mas dizer para você que eu tenho um planejamento próprio já para essas famílias, não tenho. A não ser o Pro Morar Dia, que vai ser de forma geral, mas que vai ser ofertado também para essas famílias que ali residem próximo ao Rio. E a relação, a senhora é do Podemos, Podemos elegeu quatro prefeitos, elegeu o seu colega de município lá, o prefeito de Vilhena, você, e tem mais o prefeito de Porto Velho, né? Porto Velho, Leão Moraes. Leão Moraes. E tem um outro prefeito. Crispim. Crispim também. Então, são quatro prefeitos de cidades importantes do Estado, e isso, de alguma forma, é também uma força para pedir apoio, colaboração da bancada federal, do governo do Estado. Com certeza, né? Nós vamos trabalhar não só Pimenta Bueno, mas acredito que todos os 52 municípios, nós vamos trabalhar em busca de parcerias com as bancadas, tanto estadual quanto federal. Eu cheguei de Brasília essa noite, nós já estávamos lá em tratativas também, conhecendo os parlamentares e buscando trazer para o município inovações. Hoje estamos aqui também nesse treinamento da Aron, no seminário da Aron, que está sendo ofertado para a gente também, que nos traz, assim, muitas informações de como vamos administrar, como vamos dar início à nossa administração a partir de 2025, e parcerias hoje com os nossos parlamentares é fundamental. O governo do Estado, ele sempre teve um olhar muito, assim, bom para Pimenta Bueno, eu, enquanto secretária de Educação mesmo, eu consegui vários recursos através do governo do Estado, então, vamos continuar com essa parceria agora como prefeita, e o nosso município só tem a ganhar. E a Câmara de Vereadores? A Câmara de Vereadores hoje... Foi eleita, são parceiros? São parceiros, né? Na nossa coligação tivemos quatro eleitos, e seis da outra coligação do outro candidato. Mas, assim, não vejo problema, né? Eu sou parceira deles, todos eles. Eu, enquanto secretária de Educação, não tive problema com a Câmara de Vereadores, enquanto prefeita também tenho certeza que não terei. Então, faremos aí um trabalho juntos. Já fui na Câmara com eles, né? Fui na sessão, me coloquei à disposição, falei para eles que estamos ali para trabalhar juntos, pelo melhor, para o nosso município. Então, é isso, e eu tenho certeza que vai dar certo. Para nós encerrarmos, prefeita Macilene, a senhora acha que os seus colegas professores, depois desse tempo de gestão como secretária municipal de Educação, eles preferem a secretária Macilene, professora Macilene ou a prefeita Macilene? Olha, é bem difícil responder por eles, né? Porque, assim, em Pimenta Bueno, eu tive, graças a Deus, uma gestão muito boa na educação. Pimenta Bueno tornou-se referência no Estado, até junto ao Tribunal de Contas, com programas diferentes que nós levamos, nós reformamos as escolas, pagamos o PIS aos nossos professores, demos gratificação aos nossos outros servidores também, que não tinham, então valorizamos todos. Eles sabem que agora, como prefeita, eu vou continuar lutando ainda mais pelos servidores públicos, de forma geral, não só para a classe de professores. Então, eu penso que para eles vai ser melhor, ter uma prefeita servidora pública municipal, primeira servidora pública municipal efetiva, se tornando prefeita de Pimenta Bueno. Então, isso para nós é motivo de orgulho, e eu vou honrar cada voto dos nossos pimentenses, e também fazer, assim, como que eu posso dizer, fazer com que os nossos servidores públicos sejam valorizados, e mostrar a força do servidor público, né, que nós temos hoje. E vou ser, assim, uma prefeita efetiva do município, como servidora, que vai estar lutando, não só pelos servidores públicos, mas por todas as causas do nosso município. Prefeita Macilene, professora Macilene, obrigado por ter vindo aqui ao nosso Pó de Rondônia, sucesso, parabéns pela eleição, e sucesso na sua gestão, que começa em janeiro. Eu que agradeço, te convido para ir lá em Pimenta Bueno, vai lá ver a Cunha Bueno como que está hoje, você vai ficar admirado. Dê uma volta em Pimenta Bueno para você ver o quanto que Pimenta Bueno melhorou nessa gestão do nosso prefeito delegado Araújo. Eu quero aqui agradecer a todos os meus eleitores, a todos os munícipes de Pimenta Bueno, ao prefeito pelo apoio que me deu nessa eleição, né, porque ele foi, assim, para as ruas junto comigo, vestiu a camisa, então isso é muito importante, e toda a população de Pimenta Bueno. Então, sou grata a Deus, grata a minha família, e estamos aí para trabalhar e fazer o melhor pelo nosso município. Eu conversei aqui com a prefeita eleita do município de Pimenta Bueno, professora Macilene, Pó de Rondônia, falando de política, falando de gestão de cidades, cidades inteligentes e, cada vez mais, cidades sustentáveis. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma